Volumoso de boa qualidade Esse é o tema do vídeo de hoje E a sua influência Na reprodução e no escório corporal Das vacas leiteiras Portanto, se você quiser saber Tudo sobre um volumoso De boa qualidade, como isso influencia Nessas meninas aqui Fique no vídeo aqui até o final Não assista só dois minutos e saia Que é pior Assiste um minuto de vídeo Digita um comentário idiota que não tem sentido nenhum Que não faz bem pra ninguém E vai embora como se fosse um Zé Mané Então fica aqui no vídeo Até o final Aí se você achar que tá errado Aí sim você comenta aí e tá tudo certo Bom, aqui estão minhas vacas de leite São vacas de alta produção leiteira São vacas de 30 litros pra subir As vacas estão prenhas Fiz um vídeo aí Que foi ontem, antes de ontem, falando sobre a vitamina K Que ajudou as minhas vacas a emprenharem Mas o tema de hoje é volumoso Porque se não tiver volumoso Não tem vitamina milagrosa não Volumoso é que faz o milagre Então quando você coloca um volumoso de qualidade no costo de suas vacas O milagre acontece Quando você fornece o volumoso adaptado ao genótipo de suas vacas Ou seja, quando você interage a genética de suas vacas com a comida que as vacas come O milagre vai acontecer E aí ó, você vai ser muito feliz Bom, pra uma vaca de 30 quilos de leite Qual é o volumoso correto? O volumoso correto chama-se cilar de milho e pronto, acabou Não tem como você dar outra coisa pras suas vacas É impossível fechar uma dieta pra vaca de 30, 35 quilos de leite Quando você usa um volumoso diferente da cilar de milho Eu nem vou falar de capiaçu Porque quando fala nome capiaçu Aí vem todo mundo Aí vem os vendedores de muda Os vendedores de não sei o que que processam capiaçu Aqueles produtores que vendem máquinas que processam capiaçu Aqueles não sei o que que fazem isso que envolve o capiaçu O capiaçu, pessoal, virou uma vedete no Brasil todo E um monte de gente começou a ganhar dinheiro nas costas do capiaçu Usando o capiaçu como bengala pra poder vender as suas coisas Seus produtos, suas mudas Se você quiser entender aí, você pode entender E aí quando você vem aqui falar Que uma vaca dessa aqui Dos seus 35 pra 30 litros de leite Você não consegue fechar uma dieta dela com um capim dessa Aí pronto Eu tô enrolado porque aí começa a ficar um monte de gente me enchendo o saco Eu simplesmente tô mostrando pra vocês Que quando você tem uma vaca de alta produção O volumoso tem que ser esse daqui E não tem outro Por quê? Porque esse volumoso aqui De cilar de milho Ele tem Está contido nele grãos de milho Dentro dos grãos de milho Está contido um carboidrato Esse carboidrato tem nome É um açúcar Que chama amido Esse amido É que vai dar Toda a energia Pra essas bichinhas aqui produzirem muito leite Pra elas Despejar leite no balde Pra você ganhar muito dinheiro Ainda mais numa época dessa Nossa que leite está com preço bom Então vaca de leite Ela dá o leite Por causa do carboidrato Do carboidrato Da energia E não é Por causa da tão falada proteína Que vocês tem tanto medo dessa proteína Que vocês falam tanto dessa proteína Que vocês dormem com essa proteína Que vocês regurgitam a proteína Que vocês respiram a proteína Que vocês comem Devem comer essa proteína Que vocês falam tanto desse caramba Dessa proteína Porque não é o tal da proteína Que faz a diferença O que faz a diferença Na vaca de leite É o carboidrato É a energia É a NDT Que são conceitos Da zootecnia Pra você Bolar uma dieta Então para com esse negócio Com essa bobageada Vocês ficarem achando Que é assim que faz Que não Que eu faço assim Não que agora que eu te pego Porque eu faço assim dá certo Aqui não tem esse negócio Eu te pego Aqui tem a ciência E a ciência está mostrando Que as minhas vacas Elas estão com escório corporal De 4 para subir Vaca gorda Vaca gorda Essa vaca aqui é uma vaca P.O. 15,16 Holandesa Vaca extremamente sensível ao sol Chegando no escório corporal Saindo do escório corporal 3,5 Indo para o 4 Rainha Que é uma vaca que estava sentida Comendo-se lá de miro Já subindo escório corporal Para 4 Lá atrás Piaba Escório corporal quase 5 Jaqueline ali A melhor vaca que eu tenho Aqui Jaqueline Escório corporal 4 para 4,5 Está aí As vacas Engordando E ó Todas estão Prenhas E emprenharam Com menos de 2 meses Após o parto Por quê? Porque graças a Deus Eu não deixei a peteca cair Troquei o volumoso Tirei esse lar de capiaçu E coloquei esse lar de milho Para elas Elas foram recuperando O escório corporal E emprenharam Agora você tem alguma coisa contra o capiaçu? Eu não Eu não Quem tem são elas Eu adoro capiaçu Como planta A botânica Aquela planta grandona Bonita Eu paro lá Eu fico namorando capiaçu Eu fico namorando esse capiaçu Mas Se eu forneço capiaçu Para minhas vacas Seja capiaçu Picado verde no coxo Seja capicilar de capiaçu Seja capiaçu Desidratado no chão Seja capiaçu Eu passo um batom no capiaçu Põe ele bonitinho Põe para as vacas lá Se eu pego o capiaçu E feito Visto uma camisa bonita Coloco a camisa do Atlético Mineiro No capiaçu E põe no coxo De qualquer forma Que eu pegar o capiaçu E colocar no coxo aqui As minhas vacas vão até comer Mas À medida que o tempo vai passando O escório corporal delas vai caindo Elas vão emagrecendo Vão emagrecendo Emagrece um pouquinho hoje Emagrece um pouquinho amanhã Mais um pouquinho amanhã Quando é fé Já não pega cria mais Porque vaca magra não cicla Agora pessoa Por que as minhas vacas aqui Não emagrecem com capiaçu? Cristo Porque provavelmente As suas vacas Não são vacas de autoprodução Como essas aqui Não são vacas holandesadas E provavelmente também Você está gastando Muito concentrado Com milho E aí O milho em altas quantidades Junto com capiaçu Não deixa a vaca sofrer Por falta de energia Por falta de carboidrato E aí as vacas Conseguem até recuperar Um pouquinho Dessa deficiência dele Ah professor Mas eu fiz uma silagem Aqui na minha propriedade De capiaçu E quirela de milho A silagem ficou cheirosinha Bonitinha Ficou tudo certo E tal Dei para minhas vacas Estão dando muito leite Ah meu aluno Só que você esqueceu Que agora Não é mais silagem De capiaçu É silagem de capiaçu Com quirela Viu? Viu como é que Viu como é que eu consigo Provar para vocês Que eu não estou falando bobagem? Então Alto lar Quando você falar Que silagem de capiaçu Você fecha a dieta Com uma vaca dessa aqui De 30 litros de leite Porque não fecha Porque aí você tem Silagem de capiaçu Com quirela de milho Silagem de capiaçu É uma coisa É a silagem de capiaçu Pura E silagem de capiaçu Com quirela de milho É outra coisa Totalmente diferente Eu tenho aqui Lá no fundo Silagem de capiaçu Com quirela de milho Por que? Que eu coloquei quirela Porque o capiaçu Tem baixos Índices De carboidrato Solúvel na folha Isso aí Na hora que você coloca Lá Dentro do silo As bactérias aciduláticas Não tem carboidrato Para queimar Para fazer Produzir energia Para baixar o pH Da biomassa E para fazê-la fermentar O que acontece? Vai apodrecer no fio Vai ficar um silo fedorento E quando o silo não fica bom Fede sim Fede sim Porque aqui em casa fedeu É só não colocar Quirela de milho Fazer o silo dele puro E deixar uma umidadezinha a mais E acontecer qualquer probleminha Que vai feder Mesmo que você colocar Mesmo que você É É Lá A entrada de oxigênio Por quê? Porque as bactérias aciduláticas Diminuiram a quantidade delas E aumentou a quantidade De enterobactérias Que são bactérias Do grupo dos clostrídeos Que apodrecem a biomassa E ficam um cheiro Fedorinto Na mão de quem pega Agora quando você coloca O carboidrato lá Solúvel principalmente No caso do amido e do milho Vai aumentar O número de bactérias aciduláticas E mesmo aquele capiaçúcar Que esteja passado do ponto Ou que esteja um pouquinho Cheio de água Que ainda não chegou no ponto Você vai ter uma silagenzinha melhor Mas aí Não é silagem de capiaçu É silagem de capiaçu Mais milho E milho Já olhei no jornal ali hoje Está subindo de novo De preço Vai subir de novo A China vai comprar mais milho E vai subir Então é só isso Que eu quero mostrar para vocês Tem que comer um volumoso De qualidade Volumoso de qualidade Hoje aqui no sítio capimorado É silagem de milho? Sim Elas vão continuar Comendo silagem de milho? Sim Vocês gostando Ou não gostando Aquele que tem que silagem De capiaçu Continue dando para suas vacas Não acabe com a sua lavoura De capiaçu E se acabar Não fala que foi eu que mandei Porque eu nunca mandei você fazer isso Eu simplesmente estou ensinando vocês A interagir Genética do animal Com o volumoso Sabe por quê? Porque esse canal Que fica falando Que capiaçu é capiaçu É isso e aquilo Eles nem gado Eles criam Eles nem A maioria dos que eu vi aí Nem leite Eles tiram Nem leite Não tem nenhum bezerro lá Para poder falar Que capiaçu é bom Fica falando Repetindo Coisa que ele viu Em outro lugar Aqui não Meu amigo Aqui nós fazemos o teste E mostrando para vocês O que acontece Eu não vou ficar nessa linha aí De ficar floreando As coisas Ficar floreando Capim para cá E capim para lá Tá bom? E deixando vocês na mão Tem vaca de 10 litros de leite Continua com capiaçu Ele é a melhor opção Para você Tem vaca de 30 litros de leite Sai fora de capiaçu Meu amigo Sai fora Você já pode sair fora Desde agora Não vai dar rock A não ser que você Errume um sistema De corrigir ele Com muito grão Mas com muito grão mesmo Para você Produzir Caso contrário Troca o capiaçu Pela cilar de milho Ou então Você troca as vacas Vende as vacas boas Coloca a vaca ruim aí dentro Aí assim você pode Continuar com o capiaçu seu E ó Quem tem capiaçu aí Não fica bravo comigo não Tá? Faz o seguinte Quando você for fazer silo Coloque um fubazinho de milho Junto Igual eu fiz aqui Que vai ficar ó Supimpa Vai ficar excelente Só que não é Cilar de capiaçu É capiaçu mais Quirela de milho Beleza? Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Minhas vacas tão gordas Tão felizes da vida Tão satisfeitas Tá produzindo bastante leite O leite ainda não caiu Aqui A produção de leite Não caiu ainda As vacas estão entrando Por meio da lactação Pra frente Era pra ter caído A produção de leite aqui Não tá caindo E graças a Deus Por quê? Porque o leite tá bom de preço Se o leite tá bom de preço Nós vamos De rola o mozo Vamos fazer vaca emprenhar Todas estão prenhas De boi gés De inseminação Só tem uma ali Que tá prenhada de boi g O resto é tudo de boi gés Fiquem ligados aqui no meu canal Porque as bezerrinhas Nascendo Vou vender Vou fazer uma promoção Aqui no canal E vou vender ela pra vocês Tá bom? Pra quem quiser adquirir Tamo junto Um abraço Aperta no vermelho E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo